Boa tarde, sábado 17 de junho, meio dia, 10 minutos, estamos ao vivo. Hoje aqui direto da Fiat Nossa Terra, porque hoje é um dia de especial Fiat. Plano do governo, por quê? Porque Edson Moura está acabando as condições especiais, né? Na próxima terça-feira completa 15 dias dessa ação, desse plano de incentivos aí do governo federal, que você tem mais vantagens e mais descontos aqui na Fiat Nossa Terra. Aqui de cara, aqui na entrada, a gente já consegue mostrar Mobi. Olha só, o Mobi é o compacto mais barato do Brasil e hoje ele está ainda mais barato do que a gente estava anunciando. 58,490, a partir desse preço você já tem Mobi, inclusive modelos à pronta entrega. Então você está vendo aqui, várias cores do Mobi, já à disposição e já está vendo também ali Pulse, porque o Pulse também está com condição especial. São as últimas unidades do Pulse 1.3 mecânico com preço de lançamento. O Pulse foi lançado há mais de um ano, né? Você lembra? E o preço de lançamento era 89,990 e hoje ele também está com essa condição. A partir de 89,990 na versão 1.3 mecânica, tá? Mas são as últimas unidades de verdade. Ali você está vendo o Argo, que também está com uma super condição. Tem versões do Argo a partir de 69,990 e tem uma versão que entrou hoje do Argo, também com uma condição muito especial. Vou até pegar uma cola aqui para mostrar para você, ó. Argo Drive 1.0, ele era 83,190 e agora está saindo por 72,990. Já é a versão Drive 1.0. Vamos entrar então aqui na Fiat Nossa Terra, na Gustavo Paiva, fácil localização, para você aproveitar o dia de Fiat Especial Plano do Governo. Hoje, inclusive, a loja está funcionando com horário estendido. Vai funcionar até às 3 da tarde. Se você quiser fazer um teste Drive com especialista aqui, vem para cá que eu te espero, tá? Para fechar negócio e sair de Fiat Zero. Vamos entrar porque o movimento hoje foi muito bom, continua sendo muito bom. Teve um café da manhã especial que já acabou, café da manhã junino. Mas olha, tem a recepção aqui toda para você sair de Fiat Zero. Deixa eu te mostrar uma condição também muito boa que acabou de sair do Fastback. Você lembra que quando a gente apresentou o Fastback, que é um SUV Coupé da Fiat, tinha uma condição boa, com duas versões. Agora são três versões disponíveis do Fastback. E tem uma nova versão que acabou de ser lançada, que já está, inclusive, com redução nesse plano do governo, a partir de 115,990, a versão 200 automática. É um motor turbo já, 600 litros de capacidade lá no porta-malas, um espaço fantástico aqui dentro e essa condição de também ter desconto do governo. Nosso gerente Leandro, eu vou chegar já já nele para a gente conversar e mostrar os modelos, mas vai dando uma olhada aqui em tudo que oferece. Essa que você está vendo é a versão Aldace, tá? Do Fastback. Essa versão também tem uma condição especial, que é um bônus de 10 mil no seu usado para você sair de Fastback. Deixa eu tentar conseguir abrir aqui. Aqui, muito bem. Abrir aqui, você mostrar o porta-malas, 600 litros. Dá uma olhada qual SUV você tem esse porta-malas, hein? Desse tamanho? Difícil, né? Então, você aproveita versões do Fastback a partir de 115,990, que é essa nova versão, a Turbo 200 automática, preço de lançamento dessa versão. E você tem as demais versões, como, por exemplo, essa Aldace, que também tem condição especial de bônus de 10 mil no seu usado e versões com taxa zero. É condição especial. Depois do Fastback, vamos mostrar aqui o Argo. Este aqui é o Argo 1.0, que está a partir de 69,990. Uma redução de mais de 10 mil reais no Argo. Você tem essas últimas unidades. Essa é a versão que eu falei a partir de... Mas, além dela, tem a versão do Drive, né? Drive 1.0, que já acrescenta mais itens de série, que também está com uma condição de mais de 10 mil reais. Então, tem Argo, também com condição boa, aqui na Fiat Nossa Terra. Aproveita o plantão especial até as 15 horas. A gente está vendo aqui a Toro. Essa versão da Toro é a Freedom, mas tem uma condição muito boa da Toro, que é a Volcano. A Volcano está com 20 mil de desconto e você tem que aproveitar. Você é produtor rural, CNPJ, MEI, você também tem condição especial, porque, assim, a venda direta de fábrica não está ainda autorizada por parte do governo para quem tem CNPJ, produtor rural. Mas a Fiat se antecipou e oferece uma versão da Toro, a Volcano, com 20 mil reais de desconto. Tem que aproveitar. Mais uma vez aqui, o Fiat Pulse, nessa versão Drive 1.3, é essa que está com a redução. É até bom a gente mostrar aqui o preço, porque esse era o preço do carro, tá? Esse é o preço de tabela do carro, mas essa versão está saindo por 89,990. Esquece esse preço, redução de mais de 10 mil, desconto em dobro, só na Fiat Nossa Terra, mas tem que aproveitar que são as últimas unidades. O Mobi, que é o compacto mais barato do Brasil, reforço para você o preço dele, 58, agora ainda baixou mais, 490. Esse daqui já era o preço de desconto, já reduziu ainda mais, só hoje nessa condição especial. E para a gente terminar, vamos mostrar aqui o Fiat Cronos. Show de nosso gerente, Leandro. Chega para cá, Leandro. Nosso gerente aqui, o Ranulfo também está por aqui, toda a equipe. Hoje o movimento está bom para fechar o negócio, não está, Leandro? Rapaz, está uma loucura. Mas estamos aqui, né, com todo carinho para atender. Quem precisar vir ainda hoje, venha, manda um WhatsApp, a equipe está pronta aqui, está todo mundo disposto, né, não tem horário para acabar. Até o último cliente. Até o último cliente, até a última venda. A ordem é não perder negócio hoje, vem para cá que vai dar negócio. Eu já dei uma passada em todos os modelos, só ficou faltando a gente falar do Cronos. O Cronos é o compacto, né, o sedã compacto mais barato do Brasil, melhor custo-benefício, e você está com super desconto nele também. No 1.0. Não, perfeitamente. Esse carro está a partir de 71,990. É um carro que a gente sempre frisa, que é um porta-malas incrível, de 525 litros. Um carro muito econômico para a cidade, muito eficiente, em direção elétrica, propicia um conforto incrível que esse carro tem. Então, assim, aproveitar essa oferta, né, quem precisa de um carro para viajar, para estar na cidade, sem dúvida, essa é a melhor opção que tem hoje no mercado, é o sedã mais barato do Brasil. A gente tem várias versões do Cronos, essa daqui já é a Drive, então é uma versão acima do que a gente está divulgando aí do preço, mas ela também tem uma redução, cada versão tem uma redução. A Fiat, na verdade, está com redução em todos os modelos, né, Leandro? Então tem que vir na loja, conversar e ver qual é a redução específica de cada modelo, né? Perfeitamente é, senhor. Então, assim, como eu falei, né, porta-malas de 525 litros, esse carro tem uma condição extraordinária, a Fiat está ofertando, dobrando o desconto do governo, que seria 6 mil reais, né, está quase chegando quase a 12 mil reais nesse carro, realmente é para correr e aproveitar. Para correr e aproveitar, na Fiat, nossa terra, hoje o plantão especial de vendas, até as 15 horas, mas como falou, Leandro, até o último cliente. Além disso, você vai aproveitar toda a linha com condições especiais. Estou falando que é oportunidade, Fiat, nossa terra, vai ficar na Gustavo Paiva, em Mangabeiras, tem muita gente já fechando o negócio e, claro, que você não vai perder essa chance, né? Vem para cá, eu te espero para fazer um test drive também. Vem aproveitar as condições especiais na Fiat, nossa terra. Vou até o finalzinho aqui para a gente mostrar um pouquinho mais dos modelos, lembrando para você que o plantão de vendas, hoje, é até as 15 horas e para aproveitar todas essas condições, não adianta esperar até segunda-feira porque está acabando. O desconto está acabando e a condição também. É hora de você sair de Fiat Zero, aqui direto da Fiat, nossa terra.